Querido povo valadarense, saudações. Muito me honra dirigir uma palavra a vocês por ocasião dos 86 anos de emancipação do município de Governador Valadares. Com respeito e gratidão, reconhecemos o enorme trabalho dos pioneiros, louvamos as pessoas que se dedicaram na construção de uma cidade próspera e hospitaleira, governantes, parlamentares, autoridades, empresários, operários, professores, estudantes, lavradores, fazendeiros, donas de casa, aposentados. A comemoração dos 86 anos de emancipação do nosso município deve despertar em nós o melhor de nós mesmos na empreitada para construir uma cidade melhor, mais justa, mais humana, mais fraterna, assim como tantos outros já fizeram no ano passado. Parabéns, valadares, parabéns, valadanenses. Receba o meu abraço fraterno. Gostaria de parabenizar a cidade de Governador Valadares por mais um ano de existência e dizer que nós, como instituição, estamos felizes em participar deste momento. Gostaria de dizer que a cidade é de suma importância para o nosso campus e dizer também que fica aqui, como instituição, o nosso agradecimento. Em primeiro lugar, por ter acolhido essa instituição nessa cidade há mais de dez anos, por, a cada ano, acolher profissionais que vêm fazer parte do quadro da universidade, por acolher também os nossos alunos que vêm cursar os nossos cursos de graduação e dizer também que, à medida que essa cidade cresce economicamente, culturalmente, ela motiva a instituição a crescer na mesma direção, implantando, através dos nossos professores, dos nossos servidores, mais projetos de extensão, mais projetos de pesquisa, mais projetos de inovação e, desta maneira, conjuntamente, a Universidade Federal de Juiz de Fora tem se desenvolvido, tem crescido, juntamente com essa cidade. Fica aqui o meu abraço à cidade de Valadares e a todos os moradores. Neste dia 30 de janeiro, a nossa cidade completa 86 anos e, por esse motivo, gostaria de parabenizar o povo valadarense, povo que diariamente cumpre sua missão, contribuindo com o desenvolvimento do nosso município, buscando sempre novos projetos e aceitando o desafio de fazer mais e melhor. Desejo que cada munícipe seja um ponto de apoio na constante construção de uma governadora Valadares cada vez melhor para todos, que, através de valores sólidos, ajudem a preparar as crianças, jovens e adultos para este processo contínuo de transformação que o município vem desenvolvendo tão bem. É necessário sermearmos boas ações no presente para colhermos, no futuro, conquistas perenes para a nossa comunidade. Enquanto representante do IFMG Campos, governador Valadares, acredito que a educação possui um papel fundamental na busca por um futuro mais promissor e justo. Tenho muito respeito e carinho pelo povo desse município e faço questão de dizer que o nosso compromisso continua. O IFMG GV seguirá trabalhando em prol do desenvolvimento de governador Valadares e região, prezando pela oferta de uma educação pública, pela formação profissional e de qualidade, sempre voltadas para os anseios da nossa população. Parabéns, governador Valadares, pelos seus 86 anos. Obrigado a todos que prestaram essa homenagem ao nosso querido governador Valadares. Obrigado mesmo. E parabéns à produção, à retaguarda da TV Leste. Que show, viu? Esses dois materiais exibidos aí, né? Que reportagens sensacionais, né? Dignas de serem arquivadas, né? Arquivadas. Isso é importante.